Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Helpa Engenharia e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de matemática básica para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que deixa muitos alunos aí com receio, com medo, desesperado para conseguir entender esse tema, que é logaritmos. Vocês vão ver que não é tão aterrorizante assim, que vai ficar na verdade muito tranquilo depois dessa aula. Vem comigo que você vai ver que não tem motivo para você ter medo desse cara. Olha só, toda vez que eu falar de logaritmo, eu vou lembrar da seguinte palavra aqui, cre-ci-mento. Quantas vezes eu tenho que crescer um termo para chegar em outro? É isso que o logaritmo significa, logaritmo ele é dado por dois termos, o logaritmando e a base. O A é o logaritmando e o B é a base. E o que significa isso? Olha só como é tranquilo, o logaritmo do número 100 na base 10. Eu vou trocar tudo isso aqui pelo seguinte, o crescimento do número 100 na base 10. Quantas vezes eu tenho que crescer o número 10 para chegar no 100? Quantas vezes eu tenho que crescer o número 10? E o que eu quero dizer com crescer? É multiplicar ele por ele mesmo, 10 vezes 10 vezes 10, etc. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 10 por ele mesmo para chegar no 100? Duas vezes, cheguei, resolvi o logaritmo. O logaritmo do número 100 na base 10 é 2. Qual é o crescimento do número 27 na base 3? Quantas vezes eu tenho que crescer o número 3 para chegar no 27? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Quantas vezes eu tenho que crescer o número 2 para chegar no 8? Qual é o logaritmo do número 8 na base 2? Quantas vezes eu tenho que crescer 2 para chegar no 8? 2 vezes 2? 4 vezes 2, 8. 3 vezes. Se você observar, o que nós estamos encontrando é o expoente que vem aqui. É isso que nós estamos encontrando. Que expoente tem que vir aqui para dar 100? 2. Que expoente tem que vir aqui para dar 27? 3. Que expoente tem que vir aqui para dar 8? 3. O que nós estamos encontrando é o logaritmo. Quando você resolve o logaritmo, você descobre o expoente que tem que vir nessa base para dar esse valor. Mas a gente vai usar essa palavra que facilita muito. Quantas vezes eu tenho que crescer para chegar em um determinado número. Tá bom? Logaritmo é isso. A questão agora é as propriedades são as propriedades dos logaritmos. Então vem comigo aí para vocês verem as propriedades. Eu vou apagar um pouco a luz aqui. Vamos ver as propriedades do logaritmo. Primeira propriedade. Logaritmo do número 16 na base 2. Qual é o crescimento do número 16 na base 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então o crescimento do número 16 na base 2 é 4. Eu vou colocar aqui só por conta de espaço. Por conta de organização. Você concorda comigo que 16 é a mesma coisa que 2 vezes 8? Concorda comigo? 16 é a mesma coisa que 2 vezes 8? Vem comigo, hein? 16 é igual a 2 vezes 8. Eu vou transformar esta multiplicação em uma soma. Está multiplicando, eu vou transformar em uma soma. Qual é o crescimento do número 2 na base 2? Quantas vezes eu tenho que crescer esse número para chegar nesse? Quantas vezes eu tenho que multiplicar 2 por ele mesmo para chegar no próprio 2? Uma vez, né? Que expoente tem que vir aqui para dar o próprio 2? 1. Certo? Quantas vezes eu cresci o número 2? Uma vez. Quantas vezes eu tenho que crescer o número 2 para chegar no número 8? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 1 mais 3, 4. Cheguei no mesmo resultado. E é por isso que inventaram o logaritmo. Para facilitar, transformar multiplicações em soma. Daqui vai vir a primeira propriedade para nós. Logaritmo de uma multiplicação, eu transformo em uma soma. Então, logaritmo de A vezes B é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. Mantendo a mesma base. Não mudei nada com a base. A base continua sendo a mesma. Tá? Então, transformei uma multiplicação em uma soma. Multiplicação em soma. Segunda propriedade. Qual é o crescimento do número 8 na base 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 3. Certo? Você concorda comigo que 8 é a mesma coisa que 32 sobre 4? 32 dividido por 4 dá 8. Certo? Então, este log aqui tem que dar este mesmo valor. Eu só mudei o jeito de escrever. Ao invés de escrever 8, eu escrevi 32 sobre 4. Eu vou transformar esta divisão em uma subtração. Eu vou transformar a divisão, o log de 32 na base 2, em uma subtração. Log de 32 na base 2 menos log de 4 na base 2. Mantive a mesma base. Só transformei a divisão em subtração de logs. Qual é o crescimento do número 32 na base 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 5. Qual é o crescimento do número 4 na base 2? 2 vezes 2, 4. Acabou. 5 menos 2, 3. Cheguei no mesmo resultado. Transformando uma divisão em uma subtração. E essa é a segunda propriedade do log. Log de A sobre B na base C vai ser o mesmo log de A menos o mesmo log de B. Todo mundo na base C, certo? Transformei uma divisão em uma subtração. A divisão se tornou uma subtração. Certo? Vamos para a terceira propriedade agora. O número 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Certo? E nós descobrimos que o crescimento do número 8 na base 2 é 3. Então o resultado desse log tem que dar 3. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse expoente aqui e vou tombar ele. Eu falei em regra do tombo. Não falei. Eu estou falando de derivadas? Não estou falando. Então não confunda com derivadas. Não tem absolutamente nada a ver com derivadas. Ok? Eu vou pegar esse expoente e vou tombar esse expoente. Tomei o 3. Mantive o log do número 2. Eu não fiz nada com o log do número. Eu só tomei o expoente. Certo? Tomei o 3 e deixo ele multiplicando. Quanto que vai dar essa conta? 3 vezes log de 2 na base 2. Qual é o crescimento do número 2 na base 2? 1. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Que é a resposta do log do número 8 na base 2. Cheguei no mesmo resultado. Essa é a terceira propriedade do log. É a propriedade do expoente. Eu posso tombar qualquer expoente que tiver no meu número. Qualquer. Mas professor, meio. Se tivesse aqui elevado a meio, podia tombar? Podia. Se tivesse menos 5? Podia. Se tivesse seno? Podia. Você pode tombar qualquer expoente do número quando tiver um logaritmo. Tá? Qualquer. Inclusive essa é uma propriedade excepcional do logaritmo. Porque toda vez que você tem um exponencial, por exemplo assim, ó. 3 elevado a x igual a 81. Se você quiser resolver, faz o seguinte. Aplica log dos dois lados. Porque a única propriedade que permite eu tombar é o log. Tomei o x. Isso é igual a log de 81 sobre log de 3. Agora eu escolho uma base aqui pra trabalhar. A base seria a base 3. Tá? Essa é uma propriedade fenomenal do logaritmo. Porque toda vez que você quiser tombar alguma coisa, você aplica log. Tá? Sempre. Tá com o exponencial, quer tombar o x? Aplica log. Log é fantástico. Sensacional. Então, ó. Essa propriedade aqui vai ser o seguinte, ó. Quando eu tenho o log de A elevado a B na base C, eu posso tombar o B e deixar ele multiplicando o log. Certo? O B estava aqui. E ele tombou. E agora está multiplicando. Então, vamos pra quarta propriedade. Propriedade muito importante. Desliga tudo que tem aí ao seu redor. Concentração total. Porque muito aluno tem dificuldade com essa propriedade. E ela não tem nada de outro mundo. É uma propriedade até que bem tranquila, ó. Só prestar atenção que você vai gravar. Homens, homens, vocês têm mais dificuldade do que as mulheres nessa propriedade. Então, foco total, tá? E eu já vou explicar o porquê que vocês têm dificuldade. Olha só. Log. Log de 16 na base 4. Qual é o crescimento do número 16 na base 4? 2. Porque 4 vezes 4 vai dar 2. Vai dar 16, certo? O expoente que tem que vir aqui é 2. Então, eu vou pegar e vou fazer o log de 16 sobre o log de 4. O log do número dividido pelo log da minha base antiga. A minha base antiga. Então, está faltando um elemento aqui. Está faltando a minha base nova. E quem escolhe a base nova é você. Você escolhe qualquer base nova. Qualquer. Você só tem que se ligar em duas coisas. Só tem duas coisas que você tem que prestar atenção. Uma. A base tem que ser a mesma para o log de cima e para o log de baixo. Tem que ser a mesma. A segunda. Que é a que o homem tem mais dificuldade. De homens. A sua mulher escolhe. A cor do carro. O modelo. O quadro que vai colocar na sala. A posição da estante. Ela escolhe tudo. Então, você não tem o hábito de escolher nada. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo o que você está falando. O que acontece com você. Mas, vai treinando. Vai treinando, homem. Certo? Que a maioria das mulheres não tem dificuldade nenhuma com o que eu vou falar agora. Mas, os homens têm. Os homens têm uma séria dificuldade. Então, o homem. Preste muita atenção. Você tem duas coisas. Você tem que tomar cuidado. Uma. A base tem que ser a mesma. Em cima e embaixo. E a segunda. É que você tem que escolher uma base nova. E essa base nova tem que ser uma base que você consiga resolver os dois logs. É só isso que você tem que tomar cuidado. Tem que ser uma base que você consiga resolver os dois logs. Você consiga resolver os dois logs. Você consiga resolver os dois logs. Se eu escolher uma base 3 aqui, eu vou conseguir resolver esses dois logs? Não vou. Mas, se eu escolher a base 2, com a base 2 eu consigo resolver. Porque o crescimento do número 16 na base 2 vai ser 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 4. E o crescimento do número... Vou pôr aqui na frente. Cabe? O crescimento do número 4 na base 2, quanto que é? 2. Porque 2 vezes 2, 4. E quanto que é 4 dividido por 2? 2. Cheguei no resultado. O mesmo resultado que estava aqui. Essa é a propriedade da mudança de base. E essa mudança de base, você escolhe qualquer base nova. Qualquer mesmo. Você pegou a calculadora que resolve log só na base 10, você pode fazer aí log de 16 na base 10 sobre log de 4 na base 10. Vai dar 2. Só que a calculadora é uma coisa. Você não vai conseguir resolver na base 10. Você tem que escolher uma base que você vai conseguir fazer. Certo? Por isso que nós escolhemos a base 2. Tá bom? Então, agora, eu vou colocar essa regrinha aqui, ó. Log de A na base B, eu posso transformar em log de A sobre log de B e eu escolho a base nova, a base C. Você vai escolher uma base nova e pouco importa qual é essa base. Você só precisa de duas coisas. Ela tem que ser a mesma em cima e embaixo e que você consiga resolver os dois logs. Então, essas são as propriedades do log. São apenas 4 propriedades, ó. Transformo multiplicação em soma. Transformo divisão em subtração. Transformo potência. O que eu faço? Tombo expoente, né, ó. Eu tombo B aqui, certo? E a última, super importante, mudança de base. Log de A na base B é igual log de A sobre log de B na base C, conforme esse exemplo aqui, ó. Tá bom? E você escolhe a base que você quiser. Eu poderia ter escolhido a própria base 4 aqui, ó. Ia dar o mesmo resultado. Tá bom? Curta o nosso vídeo, compartilhe com seus colegas. Espero que tenha ajudado vocês aí com essa questão de matemática básica. Eu sei que muita gente tem dificuldade, tá? Muita gente emperra no cálculo por conta da matemática básica, tá? Tenho certeza que isso vai ajudar bastante vocês a começarem aí a estudar as matérias que vem na sequência. Compartilha com os colegas. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau.